Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era Eu sei Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei A Cristo E sentir teu terno amor Eu tenho achado paz e vida Pra sempre eu cantarei Em seu louvor Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me Livrou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me Livrou-me Da escuridão Livrou-me 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 De paz ele encheu meu coração Segura de paz ele Obrigado.